Boa noite, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício Piccoli e tô começando aqui mais um vídeo pro meu canal. Galerinha, boa noite, como é que vocês estão? Tudo em ordem, tudo em paz? Tô fazendo mais um videozinho aqui na semana pra vocês. A semana também tá meio tendo corrida, mas a gente vai aos poucos voltando com os vídeos aí pra vocês, tá? Fiz a barba, eu dei uma parada nela, né? Não gosto muito, eu gosto mais de barba, mas às vezes tem que fazer porque ela fica muito grande. Então, galerinha, então hoje é quinta-feira, tamo aí pra fazer mais um videozinho pra vocês, mais uma dica rápida aí pra vocês, como vocês já viram na thumb do título aí, pra quem tem problema de coluna, de bico de papagaio, tendinite, artrite, pra quem tem aquelas dores insuportáveis, pra pancadas, lesões, pra todo tipo de dores aí relacionado à coluna, certo? Eu vou tá passando aqui pra vocês um medicamento que é muito bom. Eu vou falar também de uma injeção que o pessoal gosta muito de tomar, beleza? Mas antes de tudo, galerinha, se inscreve no canal aí, deixa o like pra gente, fortalece se você tá gostando dos vídeos. Eu, como eu falei, tô fazendo com a minha câmera frontal, os vídeos não tão ficando com uma imagem muito boa, mas é o que dá pra fazer no momento. Logo, logo a gente vai tentar providenciar uma câmera nova, mas no momento é o que tá dando pra fazer. Espero que vocês gostem, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha se quiser também, beleza? Deixa nos comentários perguntas, dúvidas, que tá tendo muitas perguntas, muitas coisas a gente perguntando, isso só deixa a gente mais feliz, porque a gente tá... Dá pra entender que tamo fazendo um trabalhinho legal aqui na plataforma do YouTube, beleza? Então, galerinha, como eu disse, se inscreve no canal aí, galera, fortalece a gente, não custa nada, deixa o like aí pra gente, beleza? A gente tá aqui somente pra agregar conhecimento, trazer conhecimento e também adquirir conhecimento através de vocês, tá bom? Que a gente, né, a gente não sabe de nada, mas o pouco que a gente sabe, a gente tenta trazer pra vocês também. Então, galerinha, tem um medicamento, assim, que a pessoa mandou, falou assim pra mim, falar sobre um medicamento que é bom pra coluna, pra dores, pra indicar pra ela. Daí eu indiquei e ela gostou muito, ela falou assim, nossa, eu assisto seus vídeos no canal, por que você não fala sobre ele nele, que às vezes você pode estar ajudando outros tipos de pessoa. Tem vários vídeos aí falando desse medicamento também, que é um medicamento muito bom, mas na prática, assim, o pessoal fala só da forma, das coisas dele e tal, mas na prática, sim, galera, ele é muito, ele é muito bom. Então, galera, o medicamento, assim, que eu sempre indico quando a pessoa chega na farmácia, assim, reclamando de dor na coluna, dor nas juntas, às vezes pegou um peso de macho, deu uma pancada pra coluna, pra, às vezes, torcicólogo, pra várias coisas, eu indico esse medicamento aqui, ó. Vai estar em, ao contrário, porque a câmera é frontal, mas é, ó, é o Naproxeno. Aqui, ó, você encontra na Farma Total. A gente manda pra qualquer lugar do Brasil com o melhor preço. Compare com a gente, tá bom? É, mas não estamos aqui pra vender também, só tô dando um spoilerzinho. Então, galera, então, esse medicamento aqui, ó, Naproxeno de 500mg, ele é um medicamento muito bom pra todo tipo de pancadas, pra torcicólogo, coluna, aquela dor que pega aqui na, 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 perto da bunda, assim, desce, descendo pra perna. Ele é um medicamento excelente, galera, ele é excelente mesmo. Você tomando de 12 em 12 horas, de manhã e à noite, você vai ver que suas dores vai resolver bastante. Lógico, se você, às vezes, pegar peso de novo, fazer extravagância, elas podem voltar. Esse medicamento, ele ajuda muito. Ao contrário de outros, como o Torsilax, que pode aumentar a pressão, pode acontecer várias coisas no rim. Esse aqui não, galera. Por isso que eu indico ele. Eu indico ele por quê? Porque, dentro desses todos, ele é o único que pode, sim, pode alterar a pressão, não vou dizer que não, mas pode. Mas ele é o único que tem, assim, um índice baixíssimo de, de, de alterar a pressão, alterar qualquer tipo de, de coisa no nosso organismo. Só temos que tomar ele sempre com o estômago forrado, pois ele é 500mg, ele é muito forte. Então, ele sendo muito forte, ele pode agredir nosso estômago. Mas, tomando ele após o almoço, após a janta, estando bem, com o estômago bem forradinho, não vai ter dor, não vai ter problema nenhum. Então, se você está vendo esse vídeo e você tem muito problema de coluna, de bico de papagaio, de dores nas juntas, ou você trabalha num serviço que, às vezes, você pega muito esforço físico, às vezes, você tem uma torção, uma batida, alguma coisa do tipo, toma esse medicamento de doze em doze horas, sempre com o estômago forrado, que você vai ter uma melhora muito boa. Então, essa aqui é a dica de hoje que eu trago para vocês, tá bom? Que é um medicamento que eu indico muito, muito, muito mesmo. E para quem eu indico, a pessoa toma e gosta muito, gosta muito mesmo. Porque ele tira a dor legal, tá? A pessoa, às vezes, volta até na farmácia a falar que, nossa, como aquele medicamento foi bom, tá? E falaram também que tem uma tal de uma injeção milagrosa, que você fica aí 30 dias sem dor, sem nada. Às vezes, tem que ter uma linda crônica também de coluna, de bico de papagaio, artrite, artrose, tudo com oze. Achei que artrite e artrose tem a ver com dor, mas, às vezes, não está ligado a isso. Mas, sente dor um pouquinho, mas não tem nada a ver, tá bom? E é uma injeção assim, galera, que eu também trouxe ela aqui, ó. É a tal da Diprospan, certo? Ó, tá vendo? Diprospan. Como eu falei, vai estar ao contrário, porque a câmera frontal, tá bom? A Diprospan, que você também conta na Farma Total, com o menor preço do Brasil, e a gente manda para qualquer lugar do Brasil, com o menor preço, tá bom? Compare e venha para a Farma Total. Então, galera, essa injeção, sim, ela é muito boa, muito boa mesmo. Nossa, ela é... Tipo assim, você toma ela de manhã, de noite, você já está zero bala, e, tipo assim, ela permanece no corpo por bastante tempo. Quem toma essa injeção, que é a Diprospan, às vezes, acostuma, porque, às vezes, não gosta de tomar o comprimido, gosta de tomar só ela, porque ela fica um determinado de um tempo muito grande no corpo. Conhece pessoas que tomam ela de 3 em 3 meses. Agora, conhece pessoas também que querem tomar ela todo mês, cada 20 dias, certo? Mas, assim, galera, tome muito cuidado com ela, certo? Você pode tomar? Pode, mas tome muito cuidado com ela, porque ela é a base de corticoide. Ela, sim, pode subir a pressão, pode dar alteração na pressão, beleza? Pode, às vezes, a sua pressão dá uma balanceada quando você toma ela. Atenção, diabéticos. Quem tem diabetes, ela pode subir a diabetes, porque ela tem um açúcar, então ela pode subir a diabetes. É por isso que eu não indico muito ela, só para aquelas pessoas, assim, que a gente... As pessoas sabem que não tem nenhum problema crônico, assim, de crônico, o que eu falo é diabetes, pressão alta, colesterol, essas coisas, porque ela pode mexer em muita coisa, que ela tem corticoide. Mas, sim, o efeito dela, como é a pergunta da pessoa, é a rejeição milagrosa, sim, o efeito dela é melhor que o do medicamento. Não vou mentir, é melhor que o do medicamento. Só que quem tem algum tipo de problema, assim, mais grave, como pressão alta, diabetes, diabetes também não pode estar tomando ela direto, certo? Tem que tomar cuidado. Quem tem problema de açúcar, um problema que não pode, às vezes, estar tomando qualquer tipo de medicamento que contém açúcar, né? Que tenha diabetes, aí, a tia Beth. Então, cuidado ao tomar muito ela, porque ela, assim, se a diabetes estiver controlada, tudo certinho ali no 100, 110, 90, 100, você tomando uma a cada 3 meses, 4 meses, assim, se for necessário, não vai ter problema. Agora, tem pessoas que querem estar tomando ela sempre, 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 e eu não recomendo, certo? Por isso que eu sempre passo o comprimido. Mas se a pessoa, assim, às vezes, não gosta de comprimido, a pessoa quer uma injeção mais forte, assim, aí eu converso com a pessoa, se a pessoa tem algum problema, se tem algum problema com pressão, com diabetes, com várias coisas, eu vou fazendo um questionário, e a pessoa fala, não, não tenho nada disso, aí eu indico tomar a injeção, porque a injeção vai ter um efeito muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Conheço pessoas que tomaram ela e ficaram, assim, 3, 4, 5, 6 meses sem dor, coisa magnífica. Só que eu não recomendo para pessoas que têm comorbidade. Tá bom? Então, essa aqui foi minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, beleza? Se gostou, deixa o like, fortalece a gente aí, se inscreve no canal, e qualquer coisinha que vocês precisarem, é só deixar nos comentários, entre em contato com a gente, que a gente está fazendo de tudo para estar respondendo vocês. Beleza? Desculpa a imagem do vídeo, se não ficou 100%, mas logo, logo você vai ver, nossa imagem vai ficar top. Beleza? E vai em mais vídeos por aí, não só de farmácia também, vai em mais vídeos aí da minha rotina louca, quero fazer vários vídeos aí de... várias coisas que eu quero trazer para o canal. Não sei se o pessoal vai gostar, mas eu quero trazer coisas de final de semana, que eu já era para estar trazendo há muito tempo, mas aconteceu várias coisas e não está dando, e não sei se vai estar dando tempo ainda, mas eu quero trazer, certo? Mas enquanto eu não trago esse tipo de conteúdo a mais aí para vocês, eu vou trazendo dicas de farmácia, de medicamentos, como você toma, respondendo pessoas aí, que as pessoas às vezes mandam nos comentários, né? Como é que eu tomo isso? Eu estou tomando de tal jeito? Estou tomando errado? Porque tem várias formas de tomar também, tem várias postologias, beleza? Então eu quero trazer vários conteúdos para vocês, de carro, de moto, não sei se vai dar muito, porque eu não vou comprar uma moto por enquanto. Mas quero trazer coisas no mato, quero trazer coisas de carro para vocês, tá bom? Coisas no mato que eu falo é o quê? Florestas, às vezes eu quero levar, filmar para vocês algum tipo de florestinha que a gente vai, conteúdos de às vezes medicamentos, que é a base de plantas que tem na floresta, como mercúrio, e vários outros medicamentos que eu quero também estar mostrando para vocês, certo? Então é isso que eu quero trazer. Espero que dê certo, mas é só dando tempo para eu fazer isso. Enquanto isso, eu vou dando as dicas de medicamento aqui para vocês, e essa foi a da semana, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o like, fortalece para a gente aí, que a gente está quase chegando à nossa meta de mil inscritos, beleza? E é uma grande conquista para a gente, beleza? Valeu, galera, fiquem todos com Deus, uma boa noite, se cuidem e valeu!